Galerinha, sejam todos bem-vindos aí ao canal Caçador. Aqui quem fala é o soldado GF-28. Estamos aqui mais uma vez aí no launch do The Hunter. Dando continuidade aí às missões do evento Summerfest, né? Então vamos aqui. A gente concluiu as primeiras cinco missões. E vamos aqui dar uma olhada aí na segunda etapa, né? Então já conseguimos um troféuzinho aí. Troféuzinho Fire. Vamos aqui para a segunda etapa. Então temos aqui. Eu já estou com o tradutor ali já no jeito. Vou dar uma copiada aqui para mostrar para vocês. Aqui ele contou a história, né? Saudações Caçador. Espero que você esteja pronto para o próximo teste. Porque será uma experiência totalmente diferente da anterior. E provavelmente não será boa. Mas vamos ver. Eu sempre tive um franquinho, um franquinho pelo gênero de almas nos jogos. Agora vamos ver como são as feiras no caçador. Essas tradução aqui é meia doida, cara. Mas enfim. Vamos ver do que se trata aí essa missão aqui. Ele deixa mais uma descrição, né? É tradução até uns dias, cara. Você já ouviu falar dos contos dos quatro Roselbus? Claro que você não tem porquê eu fiz essa coisa. Mas não importa. De qualquer forma, há quatro búfalos de água atormentando outros caçadores na EHR. Dock incluído, né? E eu preciso de você para pará-los. Porque eu sou apenas um design de missão. Você tem armas. Agora me mostra o que você tem. Vamos ver o que ele quer. Que é toda aquela frescura de... Eles contam antes, né? Então, o que ele está pedindo? Primeiro, colher um búfalo d'água, né? Ou seja, um alter búfalo aqui, né? Com uma rodada de 45,70 ou 405. Aqui, na verdade, ele está pedindo... Deixa eu ver... Um, dois... Três... Quatro alter búfalos, né? Acho que todos machos. Primeiro, colher um búfalo d'água com uma rodada de 45,70 ou 405. Em seguida, colher um búfalo macho com uma rodada de 45,70 ou 405. Em seguida, colher outro búfalo... É, quatro... Quatro búfalos machos aqui com 45,70. Agora, a última, ele pede aqui. Finalmente, colher um búfalo macho atirando a mena de 13 metros. Então, desses quatro aqui, um vai ter que ser a menos de 13 metros, né? Então, vamos ativar a missão, que é o que importa. E vamos dar início... A nossa... Empleitada aqui nas missões, ok? Tranquilinho. Então, é isso aí. Eu vou abrir o mapa lá em pica-bim-bai. E assim que a gente encontrar o búfalo lá, eu vou gravando pra vocês aí os abates. Eu vou estar usando uma 45,70, tá bom? Então, até já, galera. Galera, de volta aqui com o primeiro alter búfalo aí. Tá até me atacando aqui. Eu já vou analisar ele aqui. Então, é o primeiro aí dos quatro alter búfalo, tá? Macho. Eu tô aqui no mapa pica-bim-bai, né? E ele tá pedindo quatro alter búfalos macho aí, tá? Não fala se tem que ser na mesma caçada, né? Mas... A gente tá aqui na outra aqui. O primeiro abate aqui. Tá? Deu 12 metros. Eu acredito que não é necessário... Seria pra aquele último lá. Eu queria tirar a dúvida aqui se... Atirando acima de... Olha lá, contou, ó. Atirando acima de 13 metros, se vai valer os outros. Daqui a pouco a gente faz a... Tira essa dúvida aí, tá? Esse daqui foi porque ele tava atacando. Então, não tive opção. Tive que abater. Beleza? Vamos lá. Mais um alter búfalo aqui. Vamos... Tá, ver se a gente se aproxima aí, vem. Ela já tá atacando, ó. Deixa eu ver aqui. Esse é a menos de 13 metros, tá? Olha o menino. Tacou ele, tá bem pertinho. Eu vou ser de espada. Vamos ver quantos metros desse aqui. Eita, caiu feio. Quatro metros aí. Esse é o segundo de quatro búfagos aí que eles pedem, tá? É... Por via das dúvidas, você pega ele a menos de 13 metros aí, todos eles. Porque... Como eu peguei já dois e ele não contou aquele que é menos de 13 metros, né? Tem o último ali que é menos de 13 metros e ele não contou. Ele já contou os de cima. Então, eu não vou estar perdendo tempo. Eu já vou estar batendo eles a menos de... De 13 metros aí. Galerinha, terceiro alter búfalo aqui. Terceiro de... De quatro... Opa, aqui que o bústio tá nervoso, rapaz. Terceiro de quatro alter búfalo aí a menos de 12 metros, tá? Tem que bater e cair. O tiro, bater, cair. Deu sete ventos, caiu na hora. Já tá valendo, beleza? Bateu, caiu, camarada, conta. Tô falando isso aí pra vocês, que eu fiz um disparo agora há pouco. Não gravei. Quer dizer, até gravei, mas só que ele não registrou, né? Mas porque ele correu um pouco. Só tem que ficar num lugar aí, tá? Fica a dica aí pra vocês. Vamos em busca aí do último aí, tá bom? Pra gente finalizar essa missão aqui. Galerinha de volta, tô com dois... Fiz o alter búfalo ali. Vou ver se eu consigo abater um lá. Ó, até chamou, ó. Fica se eu consigo abater mais um aqui pra última etapa aí da missão, né? Abater aí a menos de... Ó, já vem atacar, já. Fica, filho, hein? Deixa ele num rastro aqui. Ó, menino. Esse cara é o outro. Isso aí é o outro lá. Muito bem. Vamos ver se completa a nossa missão aí. Nosso quarto alter búfalo macho aí, a menos de 13 metros, né? 192, vamos ver lá. Vamos lá. Completamos aí, beleza? Boa sorte a todos aí. Então, são quatro alter búfalos aí. Eu abati todos a menos de 12 metros aí. O tiro bater e cair, tá? Correr aí não vai contar não. Então, vamos pra próxima lá. Aí eu já trago pra vocês. Valeu. Pessoal, de volta aqui já na página aqui das missões, tá? Vou dar uma adiantada. Estamos aqui com a segunda missão aqui, da segunda etapa, né? Então, já vou traduzir aqui esse... Esse textozinho aqui, ó. Até coloquei aqui. Muitas vezes tenho muita sorte em encontrar animais que se encaixam bem quando se trata de competições de caça contra o infame Terminador de Pássaros, o Trikiwi. Vamos ver se o Lady Luke vai estar ao seu lado por esta. E deixa eu ver o que é que ele tá pedindo aqui. Não dá nada. Se trata aí do Calda Preta, né? Calda Preta. Colha dois servos Black Tail dentro de cinco minutos de cada colheita. O último servo deve ter uma pontuação de 140 ou maior. Beleza? Então, se trata aí da gente fazer um abate aí, não fala arma nem nada. Só que a gente tem que abater dois Caldas Preta aí em menos de cinco minutos, né? E sendo que um deles tem que passar a pontuação aí de 140. Então, vou estar ativando aqui nossa missão. E aí a gente volta daqui a pouco aí. Vamos ver se a gente encontra. Eu tô pensando aqui em ir no mapa lá em White Rust, né? De repente aí a gente consegue. Tá bom? Até já, galera. Galera, voltando aqui com o primeiro Calda Preta aí. A missão Summer Fashion. Eu tô aqui usando o Tristand, né? Tá vindo esse Calda Preta aqui. Ele marca de 105 a 185. A missão nada mais se trata do que abater aí. Dois Calda Preta, né? Coletar dois Calda Preta em menos de cinco minutos, né? Eu tô usando o Tristand aqui. Eu vou ver se vai funcionar. Eu atraí esse... Esse Calda Preta aqui. Eu vou estar abatendo ele. E vou ver se vem outro aí, né? Pra gente estar... Abatendo também. Deixa só ele parar aqui. Parou bem numa posição ruim, cara. Mas se eu vou dar uma nele. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu pretendo esperar outro vir, né? Abater o mesmo. Não falar a arma lá, nem nada. Então, nem fala se pode usar o Tristand ou não. A gente vai fazer esse teste aí. Vamos esperar outro aí pra gente ver, tá bom? Veja. De volta aqui com mais um Calda Preta. Essa aqui é fêmea. Eu vou estar fazendo um teste aqui. Pra ver se... Se conta, né? Um abate da fêmeazinha aqui. Com esse machinho aqui. E torcer pra que aquele ali dê mais de... De 140 pontos, tá? Que é o que ele pede aí. Lá ele não cita se... Se o macho tem que... Se tem que ser dois machos, né? Então... Vou pegar aqui ela primeiro, né? Se ela girar lá em cima, eu sei que vai contar. Olha lá. Contou sim, ó. Vamos ver então. Vamos torcer aí pra esse aqui dar um pouco acima de... 140 a escolha, né? 149. Então vai completar aí, tá? Ó que beleza. Então fica aí a dica, tá? Vale se eu usar o Tristand também, se você quiser. Eu usei o meu. Eu tô aqui em White Rust. Island, né? Eu abri aqui as 5 horas. E... Vim aqui no meu Tristand. E chamei... Primeiro... O Calda Preta Macho, chamou. Eu... Atraí, né? Matei, esperei um pouco e matei a fêmea, tá? Peguei a primeira fêmea aqui e contou de boa. Tá bom? Boa sorte aí. Vamos lá pra terceira... Missão aí da segunda parte, tá? De volta aqui na página das missões aí. Do The Hunter, evento Summerfest, né? Tamo aqui na terceira missão aí da segunda etapa, né? Eu dei uma traduzida aqui. Aqui ele diz, bem... Obviamente, isso não foi o suficiente para um desafio. Então, vamos chutar as coisas um pouco. Eu tenho um amor pelo Ibex alpino, mas apenas a distância. Aqueles chifres deles não devem ser subestimados. Mas eu discordo. Vamos ver se você consegue pegar o próximo. Vamos ver se você consegue pegar o próximo. Então... Tá fazendo a pergunta para nós. Deixa eu ver o que ele quer aqui. É... Colher um Ibex alpino com um tiro a mais de 215 metros, sem usar um telescópio, ou um escopo, né? Uma mira. Eita, bexiga! 215 metros sem usar a mira. Então, vamos lá, né? Vamos ativar aqui. Terceira missão aí da segunda parte. Vamos que vamos. Galerinha de volta aqui. Um pouco decepcionada aí. Estava fazendo a missão aqui do Ibex, né? Achei que estava gravando, cara. Mas acabou que... Não gravou. Não sei o que foi que aconteceu no programa aqui. Eu não me atentei em olhar se tinha gravado ou não. Mas eu fiz a missão, tá? Fiz a missão aqui do Ibex, né? A terceira missão, pode ver aqui. Você abateu um Ibex aí com qualquer arma permitida, sem escopo, tá? Eu usei a 3006. O Ibex deu 306 metros. Minto, 216.9, tá? Eu vou estar dando uma amostrada aqui pra vocês aqui na estatística, porque... Cara, eu jurava que tinha... Olha ele aqui, ó. 216 metros.8, ó. Foi o abate que eu fiz, tá? Eu não sei o que foi que aconteceu, cara. Aqui não gravou, mano. Mas foi agorinha que eu acabei de abater aqui. Podem ver aqui, ó. 2018. Do 8 às... Aqui tá dizendo que é 10 e 13, mas esse horário aqui tá louco. Mas... Aqui eu usei a 3006. Certo? 216 metros e ponto 8, tá? Tiro deitado aí. Só pra justificar aí pra vocês. Tá ok? Então, boa sorte lá. Desculpa aí não ter... Conseguido gravar o vídeo aí, tá bom? A gente vai fazer a próxima aí. Eu já volto aí. Pra gente explicar qual vai ser a... A quarta missão da segunda etapa aí. Beleza? Galerinha, de volta aqui nas missões aqui. Essa é a quarta missão da segunda etapa aí. Deixa eu tá traduzindo aqui. Quarta missão da segunda etapa. Vou dar uma traduzida aqui de lei. Olha o eco das montanhas, né? Não assombrado que tenha pelo menos 14 pontos típicos, né? A 100% do valor da colheita. Sem usar qualquer torre, tristende, cego ou descanso de tripé. Você deve estar na... Estar de pé quando tirar a foto. Tá bater ele aí de pé, tá? A gente vai abrir lá em Timberg Gold. Tentar encontrar aí um Elk aí. Com 14, né? 14 pontas típicas aqui. 7 pontas aí de cada lado. 7 pontas típicas aí. Deixa eu ver se aí já tinha ativado já. Então tranquilo. Depois a gente vai ver qual que se trata a outra aí, tá? Vamos lá. Tem mais um Elk ali. Tentativa aí pra missão. Bonito esse, hein? Acredito que ele desse, hein? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui vai dar, cara. Vamos ter que bater e cair. A gente tem que atirar em pé, tá? Pegar uma aqui. Em pé. Tá aí no chão. Tá no chão. Tinha que atirar em pé. Tem que dar mais de 14 pontas típicas. Então acredito que esse aqui é o suficiente. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem dá assim. Dá tranquilamente. 338, 429. Muito bonito, pô. O que que se debalava? Missão completa, ok? Tirar até uma fotinho com ele aqui. Está sendo um dos meus maiores aí por enquanto da temporada. Mas não tive tempo de vir caçar esses bichos aqui ainda. Mas a gente vai vir em breve aí. Ok, que bonito. Beleza, galera? Então boa sorte aí. Vamos lá pra quinta missão aí da segunda etapa, tá? Galerinha de volta aí com mais uma etapa aí das missões, né? Summit Fest. Estamos aqui na quinta missão aí da segunda etapa. Tá? Então deixa eu dar uma olhada aqui. O que se trata. Fiz uma traduçãozinha aqui básica já. Então aqui está dizendo. A qualquer momento o coelho é um feralhog, né? O porco, né? Entre 25 e 40 metros. Aqui diz fugitivo. E que tenha que estar fugindo, né? Com arco ou besta, né? De qualquer maneira aqui certamente vão usar essa besta aqui. A qualquer momento o coelho é um tiro de feralgut, né? Que é a cabra selvagem, né? Lá em Buxi Ranges. A 20 metros. 20 e 40 metros. Entre 20 e 40 metros. Usando um crossbow ou um bow, né? Um longbow, que seria o arco longo. Acredito eu. E a qualquer momento pegue um urso grisalho no cérebro ao menos de 5 metros. Usando qualquer arco ou besta. Ou seja, o... O porco a gente vai ter que usar a besta, né? Que eu vou usar essa aqui. Não vou usar arco. Vou usar a besta. E aqui eu uso a crossbowzinha aqui também. Na... Na cabra, tá? O porco tem que ser entre 25 e 40. A cabra tem que ser entre 20 e 40 metros. E o urso tem que ser entre 5 metros aí, tá? Uma distância aí de 5 metros. Isso aqui vai ser um pouco meio... Complicado. A qualquer momento eu pegue um urso grisalho, né? Um urso cinzento. Um cérebro ao menos de 5 metros. Caramba! Qualquer arco ou besta. Vamos ver, né? Se a gente vai conseguir. Vamos lá ativar a missão. Ela dá 5 mil GMs. Mais um outro troféu aí, beleza? Voltamos em breve. Tem mais outra tentativa aqui do porco aí, né? Porco Monteiro. A gente consegue pegar ele fugindo aí. Meio complicado isso aqui, hein? Quantos metros aqui ele ali tá? Tá 20 metros, né? Dele fugindo. A posição aqui não é boa, não. Vou fazer. A direção dele aqui. Se ele vai me atacar. Que importa com isso. Opa! Pegou não? Pegou não? Vamos ver. E aí, pegou. Sangue. E aí, vamos ver se... O que vai dar aí o... A distância, né? Correu pra lá. Correu até que bem, viu? Esse ali é ele. É ele. Onde o tiro pegou? O tiro pegou nas partes rabiais. Do corpo. Então, vou esperar aí pra ver se ele cai. Se ele cair, a gente volta aí. Coletando, tá? E ver se deu a... A distância, tem que tá fugindo. Tem... Arriscar, né? Galera, de volta aqui pra coletar aí o... A porcazinha aqui. Pra ver se vai encontrar. Deu 32 metros. Tava fugindo, né? Vamos ver, né? Deu uma homoplata, tá? Então, foi assim não. Olha lá. Contou, ó. 25 a 40 metros. Tá? Boa sorte aí pra vocês aí. Vamos que vamos. Vamos atrás agora da... Da cabra. Galera. Tô com as cabritas aqui. Vamos ver se a gente consegue... Pegar alguma fugindo aí. Espara aí. Ela fugiu. Opa! Peguei uma. Moleque. Vamos carcar fogo. É cabrita demais. Sai dessa arma aí, bodega. Falta de cabra. Não sei se vai dar o... A distância, cara. Mas vamos tentar aí, né? Tentar. Vamos tentar. Olha aí. Outro aqui. Outro aqui. Oxê. Não fugiu por quê, filha? Nem vai. Fugiu nem vai. Vem outra lá. Aqui, aqui, aqui. Ah, coitada. Morreu também. Pera lá. Caiu. Vamos ver se conta aqui, pá. A nossa missão. Pegar uma cabra entre 20 e 40 metros, né? Então, pela distância dá, né? Fugindo, né? 20 metros aí. Uau. Agora falta o urso. Tá? Vou coletar os outros ali aí. A gente vai lá no urso. Beleza? Boa sorte. Agora de volta aqui com a segunda etapa da missão aí. Summerfest, né? É a quinta missão. O urso com disparo no cérebro aí a menos de 5 metros, né? Tô com o urso ali. Vou ver se eu consigo aqui um disparo no cérebro aí com a flecha desse camarada aqui, né? Vamos lá. Tem que tá atacando, tá? Vamos seguir, então. Fazer uma base aqui. Vem pra cá. E vem, bichão. Isso. Vamos ver, né? Se vai contar. Tem que tá nesse movimento de tá correndo, tá? Senão ele não conta. Deu 3.1 metros. Então, aí, com a mensagem da missão lá, ó. Tranquilo? Então, é isso aí. Boa sorte. Eu fiz algumas tentativas aí. Não... Não deu certo. Devido o bicho tá só com essa animação aí de tá atacando. Mas você tem que esperar ele vir correndo, tá? Pra poder você fazer o disparo. Igual vocês viram aí que eu fiz. Beleza? É... Eu tive uma pequena participação aí com o nosso companheiro Pentakil. A gente tá aí, como eu tinha falado, com alguns amigos, né? Fazendo algumas missões aí. E... Se ajudando, né? Na verdade. Nesse momento aqui eu tô só. Os meninos ainda não... Acho que não tão jogando. Eu não sei. Mas tem uma galera aí lá da comunidade, né? Nossa comunidade aí de BR, né? Se ajudando nessas missões aí. Tá ok? Tô sempre ajudando aí. Sempre que possível. É... Mandar os parabéns aí pra todo o pessoal aí. Lá do Elite Brasil. Galera que tá... Com essa iniciativa aí de tá ajudando um ao outro aí. Tranquilo? Então, boa sorte aí. Bom evento. Eu vou... Dar uma olhada ali na terceira fase ali das missões. Vou ver se eu começo a fazer ela. Se... Se há cinco tempos eu tiver. Tá bom? Boa sorte, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Pessoal de volta aqui, né? Tô no launch aí do The Hunter Classic. E como eu havia falado aí que a gente tá com a comunidade BR lá tentando... É... Ajudar alguns companheiros aí. Alguns que não têm as armas. Outros é... É... Que estão fazendo as missões aí. A gente tem tentado ajudar assim de uma melhor forma, né? Então, tem uma participação aqui do nosso companheiro Pentakill, né? Eu vou tá mostrando o vídeo aí pra vocês. Esse foi um abate que ele fez. Ele pegou um urso. O urso ele tava atacando, né? E aí ele fez o disparo, mas não pegou o cérebro, tá? Mas pra validar aí a participação do nosso companheiro Pentakill... Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês. E... Mais uma vez aí, agradecer a toda a comunidade BR aí, galera. Que tá aí com essa... Com essa iniciativa aí de tá ajudando os companheiros, beleza? Fiquei com Deus e vamos lá ver o vídeo lá da participação do nosso companheiro. Pentaquill, vamos lá. Marinho de volta aqui com a quinta missão aí da segunda etapa. Um urso cinzento aí com disparo de arco ou besta. Tiro no cérebro aí. Eu tô aqui com o companheiro Pentakill. Fala, Pentakill, beleza? E aí, saudade, tranquila? O abate que o Pentakill fez aí pra gente, tá ajudando aí a gente completar a missão. Deu um pouquinho de trabalho aí, a gente vai tá coletando esse animal aí e ver se ele conta aí pra missão, tá? Como foi o abate aí, Caba? Então, velho, tava caçando um elk aqui, né? Aí chamou o bicho aí na frente e já tava encostado já. Aí eu vim sorrateiro aqui e só esperei o bicho vir atacar. Já tô na orelha. Beleza, vamos pegar ele aqui pra ver se ele conta. Eita, não, é esse. É crânio, pulmão, coração e fígado, cara. Só faltou o cérebro do menino. Mas a gente deixa registrado aí, a gente tá tentando fazer, pessoal, essa missão junto aí. Tem uma galera massa aí da comunidade lá do Elite, né? Então a gente tá se ajudando aí, beleza? Valeu, Petaquil, pela participação aí e pela ajuda também, cara. Ah, não foi dessa vez, mas... Mas vamos aí continuar, né? Vou deixar essa parte gravada aqui pra não mandar lá pro... Pro vídeo. Ó, m radiante, peta. Ó. Ó.